Crime ao vivo diante de tantas imagens de latrocínio, roubo seguido de morte. Imagens de agressões e mortes se tornaram comuns nos meios de comunicação. Sempre surge um caso novo. Hoje, as atenções se voltaram para as mortes do dono de uma pizzaria e do sobrinho dele, durante um assalto na zona norte de São Paulo. Reginaldo Marcelo Visani, de 51 anos, foram baleados a queima-roupa. Os assaltantes fugiram. Marcela foi assaltada em plena luz do dia. Restaurantes do bairro onde ela mora já sofreram arrastões. Na semana passada, um homem foi morto em frente à escola em que trabalhava, depois de sacar 3 mil reais em um banco. Marcela está traumatizada. Queria uma barreira entre as pessoas. A gente não pode confiar em mais ninguém. A impunidade alimenta esses crimes. Não tem jeito. Eu acho que a impunidade tem sido um dos fatores que estimulam a criminalidade. Que é uma espécie de universidade do crime, estimulando, olha, se faz isso, se faz aquilo. E aquele menor ou aquele rapaz lá, que já é maior de idade e tal, que antes fazia pequenos roubos, agora ele não vai lá e mata, faz a maior barbaridade. Há uma banalidade do mal na sociedade. Porque tem pessoas que foram incendiadas porque não tinham dinheiro na carteira. Em suma, nós estamos vivendo uma sociedade que perdeu a questão dos valores.